Malta do aço, final do mês é com a Sol Verde e até dia 2 de Julho estamos de volta com a Recar. E se carregares pelo menos com 25€ tens 4 bônus manais. 5, 10, 20€ depende daquilo que carregarem vai ser o vosso bônus. Prepara-te para um mês em grande e já sabes sempre com novidades. Se ainda não és registrado tens de te registrar como? Com o código YURY. O código YURY dá-te 25 jogadas grátis logo no registro. Dá-te ainda 100% de bônus até 100€. E para quem gosta mais de apostas tem 30€ de apostas com o vosso primeiro depósito de 10€. Já sabes, joga com moderação. Sol Verde é um casino registrado em Portugal e agora vamos para onde? Vamos para o vídeo. Como é que é maldão? Já para mais um vídeo. E hoje vou-vos responder e vou-vos mostrar uma das questões que me perguntam bastante no meu Instagram por mensagem. Pau YURY, o material 3D é de qualidade? É uma fraude? Compensa? Compensa? Compensa pagar mais caro pelo original? Compensa pagar muito menos e mandar fazer réplica? As coisas são úteis? As coisas prestam? As coisas são frágeis? O que é que tu tens a dizer sobre isso? E hoje eu vou-vos trazer aqui exemplos em vídeo de 3 casas de réplicas 3D que eu trabalho. Vou começar por qual? Vou começar, por exemplo, pelo Zaragata que faz as réplicas dos símbolos dos carros. Temos aqui um exemplo de um G40 da frente. Temos aqui um exemplo de um Polo G40 traseiro. Temos aqui um que a malta paga balúrdios por estes símbolos lá fora. Corsa GSI. Vou-vos dar mais um exemplo aqui deste lado. Temos o do Peugeot 106 versão MK2. O Peugeot IU 106. Temos aqui um exemplo das siglas dos Peugeot XSI e GTI versão MK2. Eu não sei quanto a vocês, mas eu arrisco-me a perguntar se vocês conseguem dar as diferenças dos originais para estas réplicas. E ainda vos digo mais. Por exemplo, o Zaragata, neste da frente do G40, faz estes encaixes aqui. E que isto vai apertar atrás na grelha, não fica visível. E a gente tem aqui uma porca onde vai apertar isto contra a própria grelha. E o símbolo fica bastante mais fixo que de origem. Os de origem, se a gente chegar lá com o ding tal, salta logo o símbolo. Isto tipo a afanar é uma maravilha. Assim, têm que levar a grelha atrás porque isto não se safa tão facilmente. E mesmo nos 106 e nos GTIs, vocês conseguem ver a diferença do original para isto? A malta pede por originais pipas de massa. E o Zaragata faz isto perfeito. Perfeito. Eu já usei. No meu .gt também foi o Zaragata que fez. No meu G40 foi o Zaragata que fez. No XSI foi o Zaragata. No GSI foi o Zaragata. Eu já tive várias réplicas dele. Todas 5 estrelas. Portanto, eu vou deixar na descrição, Zaragata, 5 estrelas. Impecável. Vamos a outro com quem eu trabalho. Curve 3D. Réplicas das tampas dos Cups, dos GTIs e dos XSIs. Perfeitinhos. Temos aqui mais um exemplo. Tampa de bateria. Malta pede 200 e tal euros por estas tampas de bateria. O homem da Curve 3D faz. Igualzinho aqui com o encaixe. Aqui em baixo também com o encaixe. Com as patilhas de prender à bateria. Pá, perfeito. Eu digo-vos uma coisa. Isto está perfeitinho. Perfeitinho. Outra coisa que ele também faz, que é bastante raro. Bastante raro. É os frisos laterais dos GTIs. Malta, eu não vou mais longe. Temos o Gil com o próprio projeto e deu estes frisos e estes. Os de trás e os da frente. Este aqui são dois. Temos aqui dois para trás. Vou só armar aqui para não estar aqui a estrovar. E temos aqui os dois para a frente. O nosso amigo Gil pagou 150 euros por estes símbolos. Foi dos quais eu depois mandei para a Curve 3D para fazerem réplica. Isto está... É pá, eu não sei se vocês conseguem entender. Mas isto está perfeito. É perfeito. Tem os encaixezinhos atrás para pôr nas moldas. Olha aqui. Os encaixezinhos para pôr nas moldas. É pá, é perfeito. Perfeito, perfeito. E já me estava a esquecer. Vou ali buscar uma coisa. Estava a me esquecer. Estava a me esquecer que a Curve 3D também faz os tampões VTI. Ora, deixe-me-vos mostrar. Este é um tampão original. Não está pintado, está arriscado, está sujo, etc. E este é um tampão feito pela Curve 3D. Está tal e qual. É mesmo atrás. Mesmo atrás. Os encaixes, etc. Está tal e qual. Portanto, se compensa. É pá, compensa e muito. A gente comprar as coisas a metade do preço. A menos de metade do preço. Com plástico bom. Plástico resistente. É pá, aí poupamos uns grandes trocos. E agora, por último, quero-vos falar da empresa que faz estes elevadores. Que é Creative 3D. Eles não fazem só isto. Atenção. Eles fazem bastantes coisas. Eu vou-vos mostrar coisas que trabalho com eles. Por exemplo, estes elevadores são perfeitinhos para quem tem falta de espaço. Ele faz dois andares, três, quatro, cinco, seis, quantos vocês quiserem. Por exemplo, eu tenho daquelas vitrines do IKEA. Eu já fiz. Se a malta me segue no Instagram, eu já fiz várias histórias onde mostra a minha vitrine e os meus elevadores. Eu tenho elevadores ali de cinco, iguais a estes, mas de cinco andares. Tenho aqui vários pequenos. Este é da escala do Hot Wheels. Também podemos fazer assim, dois, três, quatro, cinco, sempre por aí acima. Eu tenho assim dois a dois porque a vitrina onde eu tenho fica bonita assim. É pá, e esta escala, deixa-me ver qual é esta escala. A escala é 1,32. Fica assim. Eu tenho aqui o meu kit. Tenho aqui o meu DeLorean. E eles ficam muito mais arrumadinhos. Muito mais ficholos. Vou passar aqui para a frente para que vocês possam... Ah, eu também tenho este exemplo aqui. Olhem este exemplo aqui. Vou só desligar aqui um bocadinho o microfone. Tenho este exemplo. Ok? Bastante bonito. É o mesmo estilo elevador de oficina. Bastante bonito. E vocês têm aqui, por exemplo, uma RS4. Tal. Fica assim. Olhem que perfeitinho. Olhem que perfeitinho. Podem pôr um carro por cima, um carro por baixo e fica assim. Volto a repetir. Podem fazer mais andares. Que é estes andares que eu vos vou mostrar agora. Por exemplo, eu tenho aqui este elevador que eu pedi para ele fazer. Deixa-me só desligar aqui a tampa da centralina. De três colunas. Podia ter sido mais. Na amatriz, onde eu tenho o meu CRX Del Sol. Tenho aqui em baixo um excelente exemplar Sax Cup. Isto é a minha perdição. Estes carros são bueda carros. São cento e tal euros cada um. Tenho aqui este EG6. Meus amigos, não sei se aqui em baixo diz, mas na caixa dizia. Este é limitadíssimo a pouquíssimas unidades. Eu não sei a certa agora quantas são. Aqui em baixo, por acaso, não diz. Mas vocês seguirem-me no meu Instagram. Eu tenho lá o certificado que é limitadíssimo. Este EG6 com os tampões. Olha, tampões nem de propósito. Tampões iguais a estes. Olha isto, com a unidade. E como eu estava a dizer, também mandei fazer este elevador de três. Eu agora ponho aqui os meus EGs. O meu EG. Os meus EGs, não. Os meus carros. O meu EG, o meu Cup e o meu CRX. E ficam assim perfeitamente arrumados. E fica com aquele estilo de oficina. Malta, é perfeito. As réplicas 3D vieram para ficar e cada vez vão ficar mais aperfeiçoadas. Eu vou deixar na descrição o link da Creative 3D, da Curve 3D e do Belo Zaragata, que faz estes belos símbolos. Vão estar todos na descrição. Eu já usei material deles diversas vezes. Sempre impecável. Não vão ficar desiludidos. Vos garanto. Vai, malta. Fiquem bem. Na descrição como eu estava a dizer, vou deixar os links desta malta. Subscrevam, partilhem, sigam os homens, ajudem, porque isto é empresas portuguesas que estão a tentar ganhar aquele boost para fazer uns cobres, para melhorar cada vez as máquinas, etc. E para nos dar, vos dar e nos dar, cada vez melhor material e as melhores réplicas. Um grande abraço e um grande grá.